Eu convido a você Nossa próxima super atração, casamento. Vamos à segunda parte do casamento. Semana passada a gente passou aqui o primeiro VT do casamento da Van Pinheiro do Márcio Rossini que aconteceu lá no Alegre Eventos, na Avenida Brigadeira do Ardo Gomes. Um lugar maravilhoso, decoração impecável do Luciano Arendt. Nossa, mesa de bolos, dos docinhos da Leia. Ela arrasou, viu? Ela estava linda, a Van, com o vestido da Mison D. Ela fez a make-up com a Dani Fassoni. Nossa, ela estava impecável. Então parabéns ao casal mais uma vez. Vamos conferir essa festa que foi assim linda e muito agradável. Estive lá. Vamos conferir mais um pedacinho do casamento. Rodou. Chegou um dia muito especial na vida de Van Pinheiro e Márcio Rossini. É o dia do casamento deles aqui no Alegre Eventos. A partir de agora, aqui pra vocês, o Maíra Convida. Eu estou aqui ao lado do Márcio Rossini. Nesse momento muito especial. Márcio, o que você tem a dizer pra sua esposa, agora oficializada esse matrimônio? Com certeza. Felicidade em dose dupla, né? Não só pelo meu aniversário, com o meu casamento. E recebendo uma mulher maravilhosa. A Vanuzia hoje faz parte da minha vida já há algum tempo. E hoje nós oficializamos. Então Deus me deu de presente. Eu espero que a gente possa ter nossa felicidade pro resto de nossas vidas. Falando de mais familiares, a parte do noivo do Márcio, né? A irmã do Márcio, a Nelma, a sobrinha, a Bruna, o namorado, o Guilherme. Bem-vindos aqui no nosso programa. É uma noite de muita alegria, né? Nossa, demais! A gente fica muito feliz, muito contente. E são duas comemorações, porque hoje é aniversário do Márcio também. Então é comemoração em dose dupla? Dose dupla, né? O casamento, né? Que a gente tava esperando há muito tempo. E o aniversário dele. Então é uma alegria total. E aí? Próximo casamento acho que vai ser o de vocês? Ah, se Deus quiser. Amém, né? Nossa, a cerimônia foi muito linda, né? Tudo muito lindo. Eles merecem, né? Que Deus abençoe muito essa união. Que eles sejam muito felizes. Foi uma honra ser padrinho também do Márcio e da VAM. Adoro eles. Foram muito legais pra gente. E a gente espera que eles sejam felizes por muito tempo também. Aqui ao meu lado a Rose, a outra irmã da VAM, Pinheiro. Aqui, marcando presença, é claro, no casamento dela. Realmente foi muito lindo. E os noivos estão de parabéns, né? Que Deus abençoe o casamento deles. Que eles sejam muito felizes. Porque eles estão felizes, né? Que essa felicidade perdure pra sempre. Aqui ao meu lado o casal também, amigos de Márcio e VAM. O Márcio, o Xará, né? E a Célia. Eles querem deixar uma mensagem especial. Ah, queria agradecer, em primeiro lugar, de estar aqui nessa festa maravilhosa. E parabenizá-los, casal lindo, amigos da gente. Que merecem e se encaixaram um para o outro aí. Que Deus ilumine e encaminhe eles com Deus. Amém. Que lindo, né? Lindo tudo, né, Célia? Lindo. A VAM e o Márcio são pessoas muito especiais pra gente. E eu gostaria de parabenizá-los e que sejam muito felizes. E aqui ao meu lado mais um casal de amigos, padrinhos também, de VAM e Márcio, nessa noite maravilhosa. Nesse lugar também, impecável, o Aguinaldo e a Etilaine. Eles são amigos e vizinhos de Rancho também. Casal muito legal, vizinho da gente. A gente se reúne bastante, conversa, toma uma cerveja. E a gente tá muito feliz de participar dessa união dos dois aí. Verdade. Como padrinhos, então, mais especial ainda, né? Mais ainda. Estamos aqui concretizando o sonho dos dois aí. A VAM tá linda assim, foi maravilhoso. E a gente deseja tudo de bom. Que eles sejam muito, muito, muito felizes. E ele, gente, óbvio, não poderia deixar de estar aqui registrando tudo. Todos os detalhes com equipamentos da melhor qualidade. Diego Paz, mega de um profissional. Eu sou suspeita pra falar que ele é meu amigo e parceiro também. Bem-vindo aqui no nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que os álbuns, as imagens ficaram maravilhosas. Então, Márcio, eu tenho certeza. O Márcio e a VAM são pessoas importantíssimas pra mim, né? Pra minha vida. A preparação, assim, já tem mais de um ano, né? Que a VAM conversou com a gente. E a gente fez o trabalho, fez o ensaio em Ribeirão Claro deles. Tá realizando um evento aqui, um evento tranquilo. E a gente tem que passar tranquilidade, né, meu? Seriedade pros noivos. Pra que eles fiquem mais à vontade. Pra que as imagens tenham resultado bom, né? A gente pôs hoje aqui no evento da VAM oito profissionais pra trabalhar, né? E sempre junto comigo, direcionando. E o pessoal tem esforçado muito e ao máximo. Muito obrigado, equipe Diego Paz aí. E eu gostaria de agradecer o pessoal da rede social também, pessoal. Muito obrigado mesmo, de verdade. A rede social tem muita força e a gente tá explodindo aí. Graças a Deus. Estamos aqui com o zagueiro mais violento da década de 80 que teve no Santos Futebol Clube. Tinha uma certa habilidade, mas era um cara que chegava junto, né? É autor de várias partidas pelo Santos. Vamos entrevistar então, pra ver o que ele tem a dizer, um resumo da vida dele, do Santos. Como é que ele jogou tanto tempo e não foi preso pelas caneladas que ele deu nos adversários. Eu tive o prazer não só de jogar no Santos, como jogar com esse rapazinho aqui, José Roberto Zanetti. O bicho era brabo, hein? Rapaz, jogar na praia com ele, ele é o rei da capoeira de Santos. Que prazer enorme. Nunca joguei do lado de um zagueiro tão violento que nem esse rapazinho aqui. Mas a dupla foi fera mesmo. Foi a dupla mais respeitada da praia de Santos. Festa especial tem que ter convidados especiais, né? Cássio, Juveixo, amicíssimos de Márcio Rossini, é claro. Também estão aqui marcando presença nesse casamento. Então, né? Casamento do ano, né, Cássio? Ah, tá uma delícia, né? Você vê, Maira, que coisa linda. Só os amigos mesmo. O Márcio é uma pessoa muito especial pra gente. E a gente tá muito feliz desejando a ele e a Vân toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo. Porque agora eles entrelaçaram o matrimônio. E isso é pra o resto da vida. Então eu desejo muita sorte, muita felicidade, muita prosperidade. Cássio, obrigada, viu? E aí, Juvencio, tudo de bom, né? Tá aqui é um privilégio pra gente, no casamento do Márcio, né? É uma data muito especial. E a gente fica feliz de poder compartilhar com ele. E que isso é uma coisa pro resto da vida, né? Então, o Márcio é um amigo muito especial, meu coração, que eu amo, é meu irmão. Então eu só desejo toda a felicidade do mundo ao casal, que ele seja muito feliz. Amém, isso aí. Vamos curtir a festa? Vamos curtir, vamos curtir. Toma uma. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado você. Márcio. 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 Nós estamos felizes aqui junto com a Vã Pinheiro e o Márcio. Pessoas queridas, especiais, levando essa música para o pessoal. Isso é muito bom. Ai, que gostoso. A gente fala que a energia dessa banda, sabe, é incrível. Vocês tornam um ambiente muito bom, especial. Fazem tudo acontecer. É muito bom. Minha amiga, querida, obrigada pelos elogios sempre feitos para a gente. É porque a gente ama muito o que faz. Então torna-se super gostoso, né, Márcio? Muito obrigada por tudo. Deus abençoe, viu, meus queridos telespectadores do Maíra, convida. Márcio, para o pessoal também poder conhecer um pouco a história de vocês, conta para nós, como foi que tudo começou? Bom, nós fomos num churrasco na casa de um amigo e meu amigo queria me apresentar uma pessoa. É, o amigo Dê, um grande parceiro, um grande camarada, lá do Daniel Joias. E ele levou a Vanuzia. Mas foi aquele amor à primeira vista. Sabe quando você sente que realmente aquela é a pessoa da sua vida? Eu já, até numa certa idade, eu consegui, né? Eu acho que tudo tem o momento certo. Como o momento certo chegou na minha vida. E com muita honra e prazer que a gente encerra mais uma cobertura do casamento da Havan Pinheiro e do Márcio Rossini aqui no Alegre Eventos, nesse clima de alegria, né, de comemoração, essa banda maravilhosa, fama trio, a decoração impecável desse espaço, a alegria estampada no rosto desse casal, amigos, familiares, que gostoso compartilhar desse momento. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo convite. Espero que vocês, que estão nos assistindo, tenham gostado. Vou encerrando agradecendo a minha produção também, né? Maria Emília arrasou na escolha desse vestido maravilhoso. Espetáculo boutique pra essa ocasião especial. E a equipe Espaço Leandro Gustavo, também caprichando no meu cabelo, na minha maquiagem, né, Jonathan? Um super beijo pra todo mundo que colabora, que contribui com a minha produção, pra gente estar aqui, marcando presença nesses eventos especiais. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Curta mais um pouquinho do casamento da Havan Pinheiro e do Márcio Rossini pra vocês, aqui no Maira Convida. Lindos! Parabéns! Esse foi o casamento de Havan Pinheiro. E Márcio Rossini. Foi um prazer estar com vocês. Felicidades! Que Deus abençoe!